Tem uma história que você não vai acreditar. Deixa eu arrumar minha gravata aqui, que o Percy vive me dando um toque, que a gravata fica torta. Tá bom agora, Percy Val? Tá certinho, certinho. Tá muito elegante, Pássaro. Obrigado, Percy Val. São seus olhos, Percy. Agora vem aqui. Percy Val, nós falamos anteriormente que tem um cara que estava em cima de um carro porque ele não aceitava o final da relação. Só que existe o exemplo contrário. Pelo menos é o que diz a família desse rapaz. A polícia agora quer identificar os homens suspeitos de terem tirado a vida dele. O que foi que aconteceu? Acompanha aqui comigo. É o João Vitor. Horas antes dessa agressão que tirou a vida do rapaz, ele tinha discutido com a namorada dele e levado uma facada dela. A moça deu uma facada no cara. Insatisfeita porque ela descobriu que o cara foi levado para o hospital, ele foi atendido e não corria risco de morte. Quando o cara sai do hospital, ele é abordado por outras pessoas e começa a bater no João até a morte. A família dele diz que esses homens que bateram no cara foram contratados pela companheira. Põe no ar. A revolta dos amigos e parentes. Ela falava que ia chamar os outros para bater nele. Você acha que foi isso que aconteceu na noite da tragédia? A vítima foi agredida no meio da rua, em Pirassununga, interior de São Paulo. Independente do que tenha acontecido antes, briga ou outra coisa, ela pensou, eu vou levar ele até ali, que ali os caras vão matar ele. Rapaz de 25 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A Mayra te telefonou depois da tragédia. O que ela disse? Ela ligou para mim, falando que ele tinha levado a paulada, né? E eu comecei a ficar desesperada, chorando, como assim? Eu fiquei paulada, como assim? Aí ela pegou e falou assim, ah, ele levou paulada. Mas falei, mas foi por causa do seu? Ela falou que não, não foi por causa de mim. A companheira é apontada como o pivô da confusão que terminou com o João Vítor cercado por pelo menos quatro homens. Esse caso, ela pegou e pensou antes. Levou alguém para a morte. Isso não pode, entendeu? É, porque o que contam aqui é que ela foi até a esquina, aquela próxima esquina da casa onde morava com o João Vítor e dali pediu para um primo do João Vítor chamá-lo. Ele apareceu imaginando que seria uma conversa, inclusive, de reconciliação da briga de duas horas antes, só que quando ele chega aqui na praça, ele é levado até a próxima esquina onde havia uma emboscada. Alguns rapazes aguardavam pelo João Vítor ali na frente, onde ele foi atingido por vários golpes com pedaços de pau. Ele já estava ferido do ataque de duas horas antes com faca, ficou muito debilitado e quando os parentes chegaram aqui na praça, encontraram a companheira exatamente aqui no meio. Ela não tinha se aproximado do João Vítor para tentar socorrê-lo, inclusive. Quem é que chamou a ambulância para ele? Foi você? Foi eu que chamou a ambulância. Você que chamou quando chegou. A primeira vez já tinha um chamado da facada, a segunda vez que ele estava caído no chão foi eu que chamou a ambulância. E você encontrou ela aqui na praça? Ela estava no meio da praça. Ela estava preocupada com o companheiro caído lá, ensanguentado? Eu acredito que não, porque ela não estava do lado dele. Quando você vê uma pessoa lá, o mínimo, se você é mulher, você vai entrar em desespero, se eu não tenho nada a ver com a história. É, começar a gritar, pedir para alguém chamar a ambulância, se está sem celular, pega emprestado, liga para a polícia, liga para os bombeiros. E ela estava no meio da praça. Ela só foi até ele a hora que ela viu a gente subindo. Será que Maíra vai aparecer depois de não ter ido nem ao velório do companheiro? A gente vai saber se ela está aqui com os pais. O casal não tinha filhos e vivia entre idas e vindas há pouco mais de um ano. Apesar das brigas, não havia denúncia para a polícia. Foi algo premeditado nessa opinião. Foi, foi, claro que foi. Molecara toda sem vergonha. Todo mundo correu. Quem são esses meninos? O povo que sabe, eu não estava aqui. O pessoal está com medo de dizer? Sim. São pessoas perigosas. Se matam alguém na esquina de casa a golpes de pau lado? Sim. Teriam motivo para matar o seu primo? Eles não. No boletim de ocorrência registrado como autoria conhecida, o nome de Maíra aparece como investigada. A polícia mantém sigilo sobre o avanço da investigação. Vamos até a casa do pai dela para tentar ouvir a versão de Maíra sobre as acusações. A gente vai saber se ela está aqui com os pais. Saiu. Ele saiu, deixou tudo aberto? É, saiu. Ele o quê? Acabou ninguém com ele. Mas não tem ninguém em casa? A pessoa que já está lá e está ali nisso. Você sabe se a Maíra está aí? A filha dele? A filha? É. Não. A que era casada com um rapaz que foi morto ali. Não morava aí não. Ela não morava, mas ela não está aqui? Não veio para cá? Não veio. A jovem teria sumido da cidade. Esta outra vizinha destaca o suposto histórico violento da jovem. Eu conheço ela. Não é santa, tá? Não é essa boazinha que todo mundo mostra. Se é uma menina vingativa, tá bom? Tanto que ela é vingativa, que a Tata ali de baixo levou uma garrafada à traição dela ali naquele bar. Tem um histórico de violência. E ela me ameaçou de dar garrafada em mim, mas eu... Por qual motivo? Por quê? Porque pede para sair com o meu marido e depois vem querer dar garrafada. A prima de João Vítor acredita que ele amava demais a companheira e jamais imaginou que cairia uma emboscada a poucos metros de casa. Que ninguém imaginava que chegaria nesse ponto. Por diversas vezes todo mundo falou para ele, você para, vocês vão dar certo. Mas ele insistia e falava que uma hora ia dar certo. Que terrível tudo o que foi dito aí. Essa moça está sendo procurada pela nossa equipe. O espaço está aberto. Você precisa se defender. As acusações contra você são graves demais.